Olá, família boa de boca! Tudo bem com vocês? Com um copo de iogurte, eu consegui fazer um litro e meio de iogurte de coco e ficou muito melhor do que aquela marca mais cara lá do mercado. Vamos juntos aprender essa dica maravilhosa? Vamos lá! Na minha panela, eu estou colocando um litro de leite integral. Nós vamos estar ligando o fogo agora no fogo médio, para a gente poder estar aquecendo esse nosso leite. E durante o aquecimento, fiquem mexendo para poder não dar nata por cima do leite. Só que nós não vamos deixar ferver o leite, nós vamos somente aquecer. Para nós sabermos a temperatura ideal do leite, você pega o seu dedo, coloca ele no leite e você tem que segurar durante 10 segundos sem queimar o seu dedo. Aí vai estar na temperatura ideal o nosso leite. Após aquecer o leite, vou estar colocando ele aqui em um recipiente. Após isso, eu vou acrescentar o iogurte natural. Eu usei um copinho e o nosso copinho de iogurte tinha 180 ml. Após isso, nós vamos misturar muito bem. E nessa etapa, vamos misturar bem para poder diluir todo o iogurte junto com o leite. Após misturar, eu estou colocando aqui um plástico filme por cima, para nós taparmos qualquer entrada de ar. Se você tiver uma vasilha com tampa, você pode utilizar também ao invés do plástico filme. E agora nós vamos tapar e deixar descansar por 12 horas. Coloquei uma toalha e vou levar para um lugar escuro para ficar descansando durante 12 horas. De preferência à noite. Faz à noite, deixa descansar durante toda a noite para de manhã você usar ele. Agora, depois de ter descansado às 12 horas, num lugar escuro, eu tirei o plástico filme. Deixa eu pegar uma colher aqui. E olha como que ficou, gente. Ele fica cremoso, ele fica denso. E olha a dica. Se você quiser pegar aquele copo que você usou do iogurte natural e colocar ele do jeito que está aqui, na próxima vez você não precisa nem comprar o iogurte natural. É só você utilizar esse aqui. Agora vamos acrescentar leite de coco, 200 ml. E também coco ralado. Eu estou colocando aqui 50 gramas de coco ralado. E vou estar misturando muito bem isso aí. Nós não acrescentamos açúcar porque o nosso coco já é adocicado. Mas aí é opcional ao seu gosto, se você quer colocar açúcar ou não. Nós aqui amamos do jeitinho que está aí. E olha aí, gente. Rendeu 1,5 litro. Muito barato. E vocês não vão acreditar o quão gostoso fica esse iogurte de coco. Maravilhoso, gente. Ele não fica aguado. Ele fica aquele iogurte bem cremosinho. Olha só que delícia que fica. As crianças adoraram. Um grande beijo. Obrigado por estar aqui conosco. E lembrando, nós sonhamos, mas é Deus que realiza. Beijo.